Oi uma caçadinha aí de arrueto acabei de fazer aqui a Tukai que é o Snap Silva do canal caçador já de pronitico 5 e meio acabei de fazer essa Tukai aqui eu vou entrar para dentro agora vou esperar para ver se ela chega aqui se eu consigo fazer uns abatos aqui para vocês falou pessoal vou dar um pausa aqui vou entrar depois no vídeo voltando aí pessoal acabei de entrar aqui na Tukai Ficou bom, ficou espaçado Fiz agora Uma aconselhada, eu acabo a fazer Deixar uns dois, três dias Pra se acostumar Quando tem muito tempo das minhas caçadas Eu resolvi fazer e E vim logo Pra ver se eu filmo alguma bata Aqui é a minha carabina Jet Pro Neat, cinco e meio Filmei com o Rosau Esse é o Sniper Já bolou Vou botar aqui a Scopecam Que eu improvisei A lunetinha 4x32 Pra usar aqui o Scopecam Vou botar aqui pra ver se eu consigo gravar uns abatos pra vocês Falou pessoal Quando nós começar a chegar aqui A tá no Scopecam, falou Tchau 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 Carro na frente pessoal Carro na frente, eu pego a mais tarde Carro na frente pessoal Carro na frente pessoal Tá meio longe Mais um pessoal Vamos lá. Vamos lá. Tô finalizando aqui mais uma caçada. Consegui abater aqui umas avoetas. Uma jade pronite 5,5. Consegui abater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consegui abater 8 avoetas ainda. Veio muitas, mas perdi muitos tiros. O Scopecam também não deu muito certo. Mas vou botar aí os abatos que eu fiz com o Scopecam. Vocês viram aí. Aí eu tirei o Scopecam e abati. Eu acho que só abati umas 3 com o Scopecam. Estava errando muito. Minha luneta quebrou. Aí pessoal, estamos juntos. Vou ver se eu compro uma nova aí que aguenta mais. Aguenta a pressão aí. Da jade pronite 5,5. Valeu pessoal. Se inscreva aí no canal. Deixa um like aí. Para fortalecer o canal. E estamos juntos. E fico com Deus. O frito está garantido. E fico com Deus. E fico com Deus. E fico com Deus. E fico com Deus. Tchau.